O que é o crime cuposo? O crime cuposo é a decorrência de duas causas. A violação de um dever objetivo de cuidado e a previsibilidade objetiva do resultado da luz. Então a soma desses dois elementos aqui é igual a crime cuposo. E a violação do dever objetivo de cuidado pode se dar pela imprudência, pela negligência ou pela interícia.